Cinco dias para escolher quem irá governar o país. No dia 30 de outubro, será realizado o segundo turno das eleições 2022. Além de escolher o presidente da república, o segundo turno vai acontecer também nos estados do Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e também São Paulo, onde serão escolhidos os futuros governadores. Para quem não votou no primeiro turno, no site do Tribunal Superior Eleitoral é disponibilizado um simulador para saber a ordem de votação. Nos estados em que vão ocorrer as eleições para governador, a população deve escolher primeiro. No Paraná, o segundo turno será apenas para presidente, então é apenas digitar dois números e confirmar. Nessas eleições, a população terá um segundo a mais para conferir o voto na urna, antes de apertar a tecla verde. O objetivo desse tempo extra é justamente para que as pessoas possam conferir o voto com o máximo de atenção, para evitar qualquer engano. Nesse segundo turno, mais de 156 milhões de pessoas estão aptas a eleger o presidente da República. Aqui em Moarama está tudo pronto para o domingo. As urnas foram auditadas e serão enviadas aos locais no sábado. Segundo turno, as eleições, segundo turno é domingo próximo agora, as urnas já foram preparadas no final de semana, tudo já com os respectivos candidatos que vão disputar o segundo turno. Serão encaminhadas essas urnas no sábado para os locais de votação. Não temos alteração, a questão do horário, o mesmo horário, das 8 às 17 horas. A gente acredita que, como está em disputa apenas um cargo, a gente acredita que vai ser muito mais rápido a votação e, consequentemente, a nossa totalização também, porque a gente acredita que vai ser concluída a votação logo após as 17 horas, sem nenhum transtorno que ocorreu no primeiro turno. Cerca de 17 mil eleitores não votaram em Moarama. Até agora, mil pessoas justificaram dessa quantidade. Quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno. Para facilitar a localização da sessão, basta baixar o aplicativo e título com a sessão atualizada. Olha, no primeiro turno aqui em Moarama, aproximadamente 17 mil eleitores não compareceram às sessões para fazer a votação. Isso representa aproximadamente 21% do eleitorado. Então, esses eleitores que não compareceram, que estão na situação regular, eles não terão prejuízo nenhum para votar no segundo turno. O que a gente alerta é o seguinte, que como ele não foi votar no primeiro turno, provavelmente ele não conheça ainda a sessão que ele vai votar. Então, que ele faça a consulta anteriormente, essa semana, que ele já entra no site do TSE e baixa o aplicativo e título e já verifica ali qual sessão que ele vai votar. Lembrando também que após as eleições, quem não votou no primeiro turno, ele terá 60 dias para fazer a justificativa. Quem não votou no segundo turno, também após as eleições, ele terá 60 dias para fazer a justificativa. A justificativa pode ser presencial, mas o que a gente orienta é que ele faça pelo sistema, justifica pela internet, ou se ele estiver em outra cidade, em outro local, ele pode também fazer a justificativa dele no dia da votação, ou na sessão, ou pelo aplicativo e título. De acordo com o calendário eleitoral, está valendo a partir desta terça-feira a medida em que proíbe de qualquer eleitor seja preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal por crime inafiançável. Para o segundo turno, a Polícia Militar do Paraná também vai realizar uma operação, que deve ter início no sábado. Sim, a Polícia Militar trabalhará agora no segundo turno das eleições presidenciais. Nosso trabalho já começou com o estudo da legislação, a instrução efetiva e, claro, atento também a possíveis crimes eleitorais. E, principalmente, no sábado já começa o nosso trabalho, na véspera da eleição, através da ronda nos locais de votação, são mais de 90 pontos em toda a área do 25º Batalhão, que é compreendido por 17 cidades, mais os distritos. E continuamos, naturalmente, no domingo, no policiamento dos locais de votação e também durante todo o pleito e, ao final, também no período de comemoração que a gente espera, que é o movimento maior após os resultados oficiais das eleições. Legenda Adriana Zanotto